E a nossa dica de hoje é mais um mega sucesso da dupla de diretores Charles Moeller e Cláudio Botelho, que são conhecidos como os reis dos musicais brasileiros. A dupla já assinou produções de enorme sucesso, de público e crítica, e esse espetáculo que ficou em cartaz por meses no Rio de Janeiro acaba de chegar aqui em São Paulo com uma curtíssima temporada no Teatro FAP. É inspirado nas canções de Chico Buarque. O musical celebra então os 70 anos do compositor através de uma trupe mambembe que viaja pelo Brasil em meio a aventuras, dificuldades, amores, desamores, enfim, temas das canções que fazem parte de todos os musicais de Chico Buarque em 90 minutos. Vamos conferir? Roda! É uma história de ficção, um grupo de atores de Mambembe que sai com sua peça de teatro num caminhãozinho pelas cidades afora, capitais, pequenas cidades do Brasil e nessas cidades eles apresentam um pequeno show e o público, nosso público aqui do teatro, não sabe se o que está sendo contado é o show que está sendo apresentado ou é a vida nossa dos artistas por trás dos bastidores. O espetáculo começa exatamente assim, precisa-se de artistas. E daí a minha personagem é uma menina que chega para fazer um teste e ela vira a cabeça de todo mundo para baixo, assim. Então ela, enfim, acaba com o casamento do dono da companhia e pega o filho do dono da companhia. Então, assim, ela é uma destruidora de lares. Os números que foram me dados são os números mais... um picante, outro mais podendo usar mais uma voz maior, né? Que nem é tanto o estilo da MPB, mas que eu acho que cabe muito, que é o exemplo do Roda Viva, que é um número grande, que todo mundo tem um arranjo vocal bacana. Então, eu sou o dito, o galã. Eu sou a esposa do dono da companhia, a matriarca mais velha dessa trupe, Mambembe. E ela é uma mulher muito vivida, um pouco amarga e já vive um casamento bastante desgastado com esse homem, que está semil, contando, lembrando e relembrando a história da companhia, os shows, os lugares. Então, ela se sente bastante ameaçada pelas meninas novas da companhia, especialmente por uma que está chegando, que está entrando. Mas essa mulher, de qualquer forma, é a mais velha, tem um pouco amarga, tem essa inveja, essa da juventude. Ela traz essa carga, assim, mais pesada. A Terezinha, na nossa ópera, a Soraya, eu considero uma pessoa da minha família, praticamente. Malu, está com a gente desde a Noviça Rebelde, começou como criança. André Lodi, Felipe Tavolaro, Renata Celidonio, Lilian Valesca. Todos eles são, assim, fica pretencioso dizer, mas são cria nossa, né? Se a gente criou alguém ou se a gente inventou um jeito de fazer teatro musical no Brasil, todos eles fizeram junto com a gente e estão nessa junto com a gente há muito tempo. Eu já tinha sido convidada para fazer o Mágico de Oz, que foi o último musical que eu fiz com eles. E, assim, ser convidado, eu acho que aumenta a responsabilidade, porque significa que você tem que ser perfeito para aquilo. Se os diretores pensaram em você, então você é perfeito para aquilo. Não tem, assim, ah, mais ou menos, foi o que mais se aproximou da personagem. Então, acho que aumenta mais a responsabilidade da gente, enfim, de entrega de tudo e da expectativa do público também. Esse é o meu terceiro projeto, o meu terceiro trabalho com o Charles Miller e o Claudio Botelho. Eu fiz a Noviça, o Despertar da Primavera, antes. E a gente sempre manteve muito contato. Depois eu fui para fora, fiquei três anos morando fora do Brasil. E, assim que eu voltei, continuei o contato com eles e veio esse convite por volta do final do ano passado. E foi muito rápido. Foi um convite e, um mês depois, já começamos a ensaiar. Eu estava até tendo uma experiência fora do país, ser convidado por eles para fazer um espetáculo completamente brasileiro, sobre o Chico Buarque, que eu achava que eu conhecia, mas depois que fui pegar o material, realmente tinha muita coisa que eu não conhecia. O jeito de cantar, a letra. Então, foi bem legal, apesar de ter ficado esse tempão fora, dessa retomada no material brasileiro, no trabalho brasileiro. Eu não sei quando, exatamente, não sei que momento que houve esse plim, assim. Uma era uma vontade de fazer um espetáculo onde a música de teatro do Chico fosse o grande mote. Eu não sabia ainda que usaria também as canções de cinema, mas quase, a coisa quase veio surgindo naturalmente. Era uma vontade de fazer um musical dos musicais, do Chico Buarque. Eu sou de uma geração que ouvi o Chico desde criança, assim, que tinha todos os LPs. E realmente não perdia nada, nada. Dele, do Newton, do Caetano, do Gil, da Tânia, da Gal, do João Bosco, da Clara, da Bete. Então, é o meu caldeirão, assim, musical. É a minha bagagem, é o que eu mais ouvi. E, então, é emocionante, é enriquecedor, é assim, sempre, a gente não enjoa, sabe? Uma das coisas mais gostosas é prestar atenção de novo e de novo e de novo e de novo nas letras das canções. Porque é infinita a possibilidade de você ouvir uma frase que você não tivesse tocado, do associar uma imagem com outra, uma música, então é uma coisa que não tem fim. Tem coisas únicas que foram pensadas para o espetáculo de acordo com a gente. São várias músicas que têm o seu momento, então, assim, é uma peça que não é... não tem... cada ator tem o seu momento e tem os momentos em conjunto. Então, tudo se une e fica lindo. Não tem um momento mais bonito que o outro, assim. Então, eu acho que a peça inteira é linda, eu sou completamente apaixonada. O público vai... uma coisa gostosa de fazer, e eu acho que para quem vê, é que o público vai encontrar canções que são emblemáticas nas vozes de grandes intérpretes brasileiros, coisas que estão eternizadas na voz da Betânia, da Gal, do próprio Chico, do Calbi. E vai encontrar essas canções transformadas num outro contexto, de um outro jeito. E isso eu acho que é uma novidade, é uma coisa... muito interessante para quem faz e para quem assiste. O público que é fã do Chico pode esperar momentos... Eu tenho certeza, eu garanto, momentos muito intensos de reviver o Chico, de olhar para um Chico com um olho diferente. Que não é... nós não somos a Betânia, que eternizou o Chico tão maravilhosamente. Nós não somos esses novos jovens aí que cantam o Chico Buarque. Nós somos atores e estamos cantando com um jeito de ator, com um personagem. O público que, porventura, não conheça tanto o Chico Buarque, vem aqui assistir um espetáculo que tem começo, meio e fim e letras incríveis. Então, acho que pode, serve para todo mundo. Olha, como eu disse, a temporada é pequena, cinco semanas. Então, venham rápido. E um convite especial para o Rony. Vem, vem, vem falar com a gente. Eu sou sua fã, quero te conhecer. Você também faz parte do meu imaginário musical, da minha vida. Nossa, e como vai ser uma honra tê-lo aqui na plateia. Venham todos. Beijo. Soraya, meu amor, obrigado pelo carinho. Eu vou me agendar, com certeza. E para você que quer conferir todos os musicais de Chico Buarque e 90 Minutos, o espetáculo está encartado no Teatro Faap, que fica na rua Alagoas, 903, em Higienópolis. E em dias e horários nobilíssimos. Anota aí. Sextas, 21h30. Sábados, 21h. E domingos, 18h. Mas corre, porque a temporada é curtíssima. E vai apenas até o dia 7 de setembro. Combinado? Bom.